Bora lá meus guris Recarregando Calma Vamos lá Marilene Homem morto Gasta um inimigo Ali, ali Double, Double Não morre cara Não morre cara Não vai perceber que esse jogo é mesmo Vim pro CS Não é pouco Inimigo marcado Trolei Cola aqui que eu parei Daí a gente sobe Bora, bora, bora 3, 2, 1 Nice CT 1, meio Ct Ct 1, meio Ct 1, meio 1,5 1,5 Último jogador vivo Que? Que isso? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Desgraçado velho Tá caro porra A madridas de novo Os caras podem ter Alpen Vai jogar em grande Ah O Jets continuar jogando assim Vai tá tudo com Yoda Como assim cara? Molequinho Eu tô 6 barra 3 Viu que tá 4 a 1 Com o D2 Caralho é o Criticas Caralho Os caras nunca me dão a cara ali né Acalmou Tem como ressar? Não né Ah esse aqui tem Sua missão não acabou Ai, 120 dela velho Se abre, o cara vai tá mirado em tudo viu Seja What the fuck Ah mano Que isso padrinho Que estrela Tem um buraco na barreira Tem um buraco na barreira Tem um buraco na barreira velho Você não matará Meu Deus Cara, o cara vê alguém ressando e o cara quer dar spray Você já perdeu É muito simples Se você viu o cara ressando e tu quer dar spray Acabou pra tu já Jogar na corinha Tem dois CT1 Eu nunca tô com a porta Eu nunca tô com a spike Eu não sei Pra você Recarregando A gente tá lá em cima ali ó Aqui Ai Ah mano, eu chamei os caras Que isso mano Tem dois CT1 Tem um meio aqui Tem um meio aqui Marcando o cantinho ali já Tem um inimigo Dentro do bomb a reina Tá comigo É, tá comigo Boa guys Ai Jet, fica ai Fica aqui ó Fica ali Aqui Vou levantar a parede pra ti Aqui ó Fica aqui ó Fica só você aqui Vou levantar a parede E tu mira lá no meio Levantei eu também, cara Aqui Barreira criada Aqui Mira, mira lá em cima Ah ok Mas tinha que acertar Haha Mas ele veio E aí Vê que os cara tá Ah mano Três costas viu Pior que o cara falou avançou A Mas tipo os cara não dão ênfase nessas coisas né Percebeu que tipo o cara falou meio desanimado assim Eu pensei ó O cara né Caralho Silvio Os cara avançam a costa Sou eu vou tá gritando igual um filho da puta Costa, 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 costa A gente comunicou Mas é tipo uma comunicação meio Saca? Ah avançou a costa Inimigo do ar Não vai ter o cheiro Ai mano Eu abro e tomo na jabiraca A renda tava embaixo dentro do bônus Ah Nove da matina todo mundo tá desanimado Fale por você mano Que isso Nove da matina já mano O dia tá pra começar tá ligado Não acordo muito cedo Porque eu sou meio marajá Esse jogo roda em pc fraco Roda no meu ou roda em qualquer um mano O pc é ruim mano Não tá ligado Novo AUDIÇO Quem? Ué?! Vem o da cola da bomba Vou ruxar mano Vou ruxar... vai... vai dep... Ah olha isso mano Mamo Um trancação Púltimo jogador... Irmão 135 mano Ah não Ah... era pra eles clicarem Eu... tá ligado Eu tava com mais vida mano NA cover né cara O cara abriu me deu um tiro E eles não cobraram ninguém Tem nem no meio Tem nem no meio Deve ter muitos meios Sexto, uma hs Uma hs Uma hs Ai mano, olha isso Cara, a scout ela Spike plantada, ultimo jogador vivo Meu Deus Tomar no cu Nice Vem aqui Ah, não vou ser Eu vou morrer Mata ela Caralho Amassou Esses ai não vem a mais não Rápida B agora, pode confiar Não se mete comigo Au Nossa Caralho O susto é o melhor reflexo E a melhor mira Caralho É aqui Nossa, muitos meios Tapa ai Tapa ai Tapa ai Mais um Mais um Spike no chão Toma 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 Vários B, vários B Você não matará meus aliados Ai mano Tinha que ter matado essa reina Se eu mato essa reina, ele dava pra ganhar Vai eliminar aqui mano O cara andando Porra O cara entrou na minha Spike plantado Porra Os caras não dão ênfase em nada Caralho moleque O cara entrou nas minhas costas Tipo Grita pra mim mesmo Eu tava vendo se algum engraçadinho passava meio ali tipo no walk Do nada Comecei a tomar tiro nas costas Porra, grita, fala Costas entrou, morri Ah, pelo amor de deus Mergulho em trevas Ah mano Deixa eu ficar pra B aqui mano Eu vou pelo Tem que ser mais um aqui mano Vou pelo menos dar um slow algum bagulho Eu vou só tacar a parede aqui mano Entrou já viu Cara, o cara quebrou, deu 10 Tava na esquerda, na esquerdastra Onde eu morri Caralho, mas o Sova tipo O Sova mano Caralho velho Ele tá costa e ele não faz nada Caralho Sova, tu tá costa irmão Tipo assim, taca as flechas Avança, faz um barulho Alguma coisa mano Jogou muito lento pra quem tava costa Nossa, eu morri igual um pote também mano Os cara não respeita nem um pouco essa B aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ai, me confundiu Não, não, não Ai mano Porra mano Porra esse jogo tava muito ganho A gente começou a tomar um round muito A toa cara Inimigos do timing